bora ver qual que é o The Sims 4 bora ver se eu sei jogar faz um bom tempo faz um tempo do play 2 o The Sims que era da hora era o de náufrago aquele ali era da hora nenhum The Sims vai ser que nem aquele aquele The Sims de náufrago é muito da hora esse bobe acho que foi um dos melhores que eu joguei e é isso, aceitar contrário do usuário, beleza última atualização do 9 de março, beleza última atualização, beleza foto do ano passado essa aqui a gente ignora vou procurando arte nova para sua parede experimente um clau que universitária oxe que que você queria mano? com a seleção fuja do comum estilo de vida tranquilo não possui não possui Reino da magia vira universitária vida compacta é, bora universitária é, bora universitária é, bora universitária bora ver qual que era bora ver qual que era Essa aqui é a DLC, mano. É a DLC. Então, vira compacta. Peraí. Pular o tutorial. Agora que qualquer é o tutorial. Do tutorial. Tutorial. Placas de pesca. Placas de pesca se encontradas em todo mundo. Perto da água. Selecione uma delas para começar. Bem-vindos ao criar um sim. É aqui que a sua história e seus personagens começam. Selecione e experimente. Selecione os ícones do topo para dar um nome ao seu sim. O visual é importante. Selecione o sim para escolher as roupas, penteado, tom da pele, maquiagem, forma do corpo e mais. Crie você mesmo, alguém que você conheça, ou uma celebridade. Ah, vai ser eu mesmo, tá ligado. Quem é seu sim? O que ele vai fazer? Primeiro, escolha uma aspiração, que é um objetivo de vida. Selecione um dos ícones na parte esquerda da tela. Selecione um dos ícones na parte esquerda da tela. Eu acho que é um dos ícones na parte esquerda. Apoio Lavoie MaVisa Não, qualificado Um pouco de salto Reginu Nobsa Eu quero ver se ele está no fundo Xulip Brasig Antrop Co... Espera, espera Não, espera. Beleza. Escolheu uma inspiração. Que mal, Naga! Atleta, chefe, criador de tendências. Sua inspiração ajuda a guiar o processo do seu sim além dos pontos de satisfação para a área de fã. Pensa pintor. Sua inspiração ajuda a guiar o processo do seu sim além dos pontos de satisfação para a área de fã. Eu quero chefe, né? Sua inspiração ajuda a guiar o processo de satisfação. É, eu vou ser chefe. Ah, é uma boa lava! ... recebe uma ajudinha na profissão de suas escolhas de melhores rejeitos de empenho com ajuda... Aham. Gastronômio. ... implementos de pesquisas... Ah! Ah, tá bom! ... e que se não são afetados por ambientes... Olha aí, ó! Perfeito! Canta. Canta. Quaça nas ropaia. O que é isso? Engravidar, engravidar outros... E a gente usar vasos para entrar a pé? Claro que pode, tá mentirando! Olá! Não! Ah... Vamos ver aqui, olha... Tá ligado? Vamos andar orgulhoso... É, esse aqui é o que a gente quer. Mas é isso, tá ligado? Haha, Shlov Vajila! Venaza Shaiben! Mitzel Benarla! Flapisa Fruma! Yiffi Tumex! Rashi Manuba! Haha, Zubi Web! Ei! Twempelinga! Hebony Sikafoose! Malene Quimba! Omiva! Uh-huh! Vai! Esquirei Yams! Lobby! Lapa de Japão! Obby! Pega uma leque! Pega uma leque! Shiflera em Suom! Shiflera em Suom! Shiflera em Suom! Beleza, quero peça pra fazer uma gavada por mim, né? ... ... ... ... ... ... Hahahaha, em Tio C ... ... ... Pera, eu quero p... Como que faz como que... Uhuhu! Ah, tá aqui! Pô, não quero ficar assim, tá ligado? Quero dar uma ajeitada aqui no... Ah, tá certo o tom de pele, hein? Agora vou ver o cabelo. Curto. Ah, tá ligado, vou ter que lançar um desse com o meu, um desse. Não, o meu... Será que era muito estranho esse aqui? Cadê o meu médio? Ah... O meu é tipo, não sei, o meu é tipo pegado meio grandão assim, né? Não. É, o meu é tipo um desse, tá ligado? Eita! Desce aqui, ó. Só que ele já não tem a lista. É. Eu tava assim na agorinha, aí a minha tá assim, ó. Aí o meu cabelo é castanho. Marrom assim, ó. Caraca, tá... Tá uma pegada meio luzes, tá bom a barba, a gente tem só que não tem a que eu tenho, não vai ter a que eu tenho, cadê a que eu não tenho, tipo aqui é só o, ó não tem bigode não, eu não uso bigode, eu uso tipo isso aqui ó, é só esse aqui, mas tipo assim essa parte aqui do meio, vou abaixar esse aqui então, um chapéu, uma aba, não, não usa o chapéu não, acessórios, a gente usa um álcoolzinho, que ligado, um álcool, só coloca mano, não, não desse aqui não, desse aqui ó, não esse é muito fio mano, tá uma maneira assim, não, é tipo aqui, vou colocar porque eu queria, é se pudesse, é, eu não tô usando ainda, mas eu queria, aí eu tenho um cordãozinho no pescoço, eu uso um cordãozinho, tá ligado, maquiagem, não uso, nada contra quem usa, mas eu não uso, aí eu trago isso aqui, meu corpo, bora ver como que é, bora tocar esse bizu né mano, esse ingresso aqui, esse aqui tá, não, eu não uso essa roupa, tá ligado, não, não uso, ó man, esse aqui tá foda, vai pegar ver em, peraí, paan, vou colocar uma dessa aqui ó, não, cara, odeio черta pra vocês, é, que maneira assim, você tem uma roupa de Gata, tá ligado? É tipo uma dessa aqui ó, é mano, uma dessa aqui é zica, uma dessa aqui ó, tipo do Grand Day, tá ligado? Do Grand Day, ó. Ah, eu usaria, eu uso esse já usando esse aqui ó mano, porra, chavoso demais, tá ligado? Essa aqui é muito palha, não, tem que pegar aquela ali ó, aquela jaqueta lá. Essa aqui ó, essa aqui sim ó, eita, tem que mudar a cor dela aqui ó, aí ó, uma dessa sim usaria, tá ligado? Ah, não ó, o corpo inteiro não, vamos pra ver uma calça aqui ó, tá ligado? É, eu usaria uma dessa aqui ó, e o pé? Tipo Dark Maltz, gata. Uh! E na época lá que eu, que eu fosse ter uma dessa aí, eu usaria uma dessa aqui. Hum! É beboa vacha! Hum! Onde você sabe? Hum! 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 Eu sou meio musculoso, não sei o que, eu sou meio cortinho, tá ligado? Fica tipo balance... não, eu não sou muito, só assim, ó. Eu tenho meio tufadinho assim, mas... Eu sou meio tufadinho, tá ligado? Eu tenho musculozinho, tá ligado? Aí, monsais, monsais é top também. Olha esse aqui, ó. Eu tenho um desse aqui. Tênis, não, mas eu quero um tênis. Me dá um... Um Nike não, me dá um Oscarzinho aqui, ó. Zica, 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 a gente só troca a calça. Deixa eu trocar os ondinhos, tá ligado? Vou botar uma bermudinha aqui, tem uma bermudinha. Puta merda, as bermudinhas dos caras, mano. Aí tu quebra comigo. As caras, cadê as caras, cadê as caras, cadê as caras, 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 caras. Tá bom, vamos matar os caras. Porra, tá tudo vizinho meu personagem. Aí, ó. E aí, ó. Tá dando uma ajeitada na cara aqui, né? Tá muito japonês, tá ligado? Eu não sou muito japonês. Eu não tenho a cara, tá ligado. Meu rosto ou pão de pele? Aí, ó. Aí, ó. Perfeito, mano. Tá aí, eu aí, ó. Só precisa tirar essas paradas que tem. É que eu não tenho blusa que eu usaria aqui, tá ligado? Foda-se, ó. Cara, tá igualzinho, eu sou meio gordo, tá ligado? Eu sou gordo mesmo, tá ligado? Ah, cacete, tá igualzinho. Não, tá certinho. Tá certinho, galera. Bora jogar. Fiz eu totalmente, fiz eu. A habilidade de imaginação pode ser, os olhos brinquedos, brincar com a casa de bonecos, ou ler livros. Brincar com a casa de bonecos? Que porra é isso? Complicemente... Complicemente... Meu Deus! Ah, isso aqui é... Bem-vindos ao The Sims 4. Vamos mostrar todas as histórias malucas que vocês podem contar nesse Jogo da Vida. Jogo da Vida. Agora é uma ótima... Vou colocar o nome do colega. Apresentar... Apresentar-se amigável. É, apresentar-se amigável. Obrigado. Seu sim deve entrar na casa com a Alex. Selecione o retrato da Alex e pressione o botão R3 para segui-la com a câmera. Então, selecione qualquer lugar no chão e selecione vir pra cá. Se você não souber onde um sim está, selecione o retrato dele para encontrá-lo. O sim tem necessidades básicas. Agora, o seu sim está com fome. Não se preocupe. Alex vai preparar uma refeição para o seu sim. É, bora sentar e bater o papo, bater o papo, bater o papo. Você precisa saber como controlar a câmera para ver as coisas que precisa ver. Use o controle direito para controlar a câmera. Experimente agora. Uh, figuras! Ah, tá ligado, né, mano? Aqui, ó, o pai manja do bagulho. Só que a gente vai... É bem melhor jogar no PC, tá ligado? O que ela vai fazer pra nós? É fome. Ah, como que é? A criatura é vivo e precisa de substâncias. Prepare uma refeição e com pizza. Dois deliciosos e uma churrasqueira. Tem uma churrasqueira. Churrasqueira elétrica. Grelhar. Bora grelhar. É... Cachorro. Quantas coisas eu tenho? Porra. Uns cachorro quente. Uns cachorro quentezinho de leve. Pô, minha casa é topzinha, mano? Não preciso construir. Peraí. Selecione objetos pra dar ordens ao seu sim. Por exemplo, selecione a comida feita pela Alex e diga ao seu sim pra pegar uma porção. Pegar uma porção. A gente vai fritar cachorro quente, mas também a gente vai comer um pericotivo aí que ela fez. Tá ligado, né? A gente não dispensa um serviço só. Tá aí, ó. Pega aqui uma porção, deixa aqui na mesa aqui, ó. A gente come lá e come aqui também. A gente não tem fiscura. Os relacionamentos são muito importantes para as histórias e para a necessidade social dos sims. Selecione a Alex e selecione conhecer para ver o seu sim e iniciar uma conversa. Experimente as opções de amizade ou romance para contar as histórias que quiser. Que top. Calma aí, ó. Cara, que ela é coreana. Olha para o topo da tela para ver como a conversa está fluindo. Os sims precisam de dinheiro para pagar contas, comprar itens melhores para casa e até comida. Felizmente, a Alex conseguiu arrumar um emprego legal para o seu sim a partir de amanhã. Você pode escolher um trabalho diferente mais tarde se não gostar desse emprego. Você sempre pode fazer escolhas pelos seus sims. A gente tem entre as 23hs. O tempo de férias. Tempo de férias. Tempo de férias. Ah, tá. Tá. Das 9h da manhã até as 5h da tarde. Três dias. Ah, tá bom o trabalho, tá ligado? e aí tá bom trabalho é assistente de lavar louça tá me tirando a Alex tem um presente de boas-vindas para o seu sim que guia mais incrível você precisa abrir o inventário do seu sim para ver o que é o presente pense no inventário como bolso do seu sim mas temos com espaço ilimitado e bolsos mágicos o seu sim recebeu vários itens legais da Alex o presente inclui sementes para o jardim um livro e algo para decorar a casa valeu Alex valeu Alex os sims tem uma aspiração que é um objetivo de vida selecione o ícone da aspiração na base da tela para saber mais sobre a aspiração do seu sim Beleza pera que travou travou tudo aqui pera ela colocou o bagulho aqui no chão porra toda aspiração tem seus marcos que são divididos em diversos níveis para avançar para o próximo nível cumpra os objetivos seu sim está no caminho certo já que é um funcionário dedicado e aproveita a vida seu chefe a flor mas é a hora que pegar a roca não é chumbe que domina a atitude não Espera... Brinquei com algumas horas... Objeto da casa, ou desenrociou... Sem escolher todos os objetos... Vou ver a conexão profunda... Desenrociamento forte com os personagens... Aham... Conversar agora... O maluco ali... Todo morto e cansado... Está cansado... Desenroci... Desenroci... Espera... Desativar pelo... Não... 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 Discutir... Discutir interessante... Mas a escolha... É... Amigável... Desenroci... 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 Ogen... Ogen... Grinea... Esenoy... Flarib... Finalebo... Subauhaveri... Umfra... Nibahana... Ogen... 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 Shima... Waxa... Hahahaha... Oooo... Serru... Sensibi... Kinneku... Swarspa... Githara... Bancaro... Sambisi... Klimf... Ogen... ная... Ogen... Tá ligado Buenavedad.... Vou jogar BlackBlock. Tudo bem, tudo bem. Oh! O que eu ia dizer? Oh! 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 Canooshta! Huh! In-Doc! Oh! 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 Turn a row! Turn a row! Huh? Groble! Oh! Strubot! Aww! Strubot! Oh! Come on! Oh! Haha! Woo. Oh! 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 Ah! Oh! Estou tentando ver Oh Yes Yes Não! 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 Ixi! Agora vai! Mete um macho! Que merda! Tem rosto anxiety Tem com uma tortura Acredito Tem um macho Não matou L apps 2 Finalmente Finalmente A pintura clássica, pintura clássica médio, pintura clássica, pintura clássica de 50 conto, baratinho, baratinho, 50 conto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu me lancei O que é isso? O que é isso? Os times felizes são funcionários produtivos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O sim precisa se preparar para o primeiro dia de trabalho. Selecione o chuveiro para o seu sim tomar uma ducha e satisfazer sua necessidade de higiene. Os colegas não gostam de sims fedidos. Selecione o vaso sanitário para solucionar sua necessidade de bexiga. Prometemos que não vamos olhar. Selecione o vaso sanitário para solucionar sua necessidade de bexiga. O café é delicioso e dá um bocado de energia. Selecione a cafeteira para preparar uma xícara. Selecione o vaso sanitário para solucionar sua necessidade de bexiga. Selecione o vaso sanitário para solucionar sua necessidade de bexiga. Selecione o vaso sanitário para solucionar sua necessidade de bexiga. Selecione o vaso sanitário para solucionar sua necessidade. Selecione o vaso sanitário para solucionar sua necessidade de bexiga. Tenho que ir ao살 бы e ir aoogada. Como que사 aceitar este caso é celular? Ainda não começou. Trabalho em... Daqui a pouquinho. Bora limpar isso aqui. Não tem tatuagem, né? Pera. Pera. Deixa aí, deixa aí, deixa aí que tem que trabalhar. Bora, bora, bora. É hora de trabalhar. Os Sims sempre irão ao trabalho por conta própria, desde que você não os impeça. Seu Sim está no trabalho, mas você pode controlar a Alex selecionando o retrato dela. Divirta-se, não há escolhas erradas. Vamos deixar você jogar em paz, por enquanto. Diga a Alex para ler, limpar ou relaxar. Ou assista ao que a Alex escolhe fazer. Os Sims têm suas próprias opiniões e seguem seus próprios objetivos, se você deixar. Deixar. Uhum. Deixa assistir o que eu usei aí. Que elas já estão arrumadas. O que era para jogar fora, jogou. A sujeira que estava aqui já foi limpa. Eu só queria colocar esses negócios aqui, ó. Ok. Ah, é quadrado. Vou botar aqui, ó. O que é que eu fiz? Eu removiu? Ah, não tá. Acho que eu removiu o negócio. Ah, não tá. Ah. Ah. Pera aí, mas ela vindo tomar banho? Pera aí. Ah. Agora eu não brinca ela acordou e não tomou banho, tá ligado? Ah. 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 Pera aí, lava a mão, né pai? Pera aí... Mas, pera aí, eu não estava com essa roupa. Olha, isso aqui é da hora. Ah não, isso aqui é disso aí. Quem foi pra praia? Caraca, roupa estranha. Isso aqui é o que eu fiz. Aqui é pra piscina. Ah, vou usar aqui um casual. Vou tirar uma soneca. Mas ela não trabalha não, peraí. Acho que ela não trabalha não. Não sei, não trabalha até... Acho que não. Não sei. Só que eu, só que eu! Ah! Aham! Já tá se vendo. Pera. Vou fazer uma soneca. Deixa eu jogar uma soneca. Vou relaxar você na sua própria soneca. Isso é só se você deixar. Peraí. Seu sim chegou do trabalho um pouco cansado Mas com dinheiro no bolso Agora é um bom momento para selecionar a geladeira E preparar o jantar, conversar um pouco Ou relaxar vendo TV Peraí, vamos Peraí Esse aqui, ó A gente vem aqui, ó Com banho, tá ligado? Deve estar moído Moído o personagem Vai usar Vai cozinhar a briga que a gente vai cozinhar Sanduíche de queijo grelhado Salada verde É uma salada verde Porção única Toma de porção única Limpa a casa Mas a casa não está limpa Oh 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 Como é que faz problema? Não, mas a chasa já tá limpa, tá ligado? Desativar não, desativar pelos dois anos não, assistente de lavar, lavagem de louça, eu começo às 6 horas Donde vamos? Preparação, comida, 55% feito, desempenho, meu desempenho tá bom Fome, fome, que bom 13 quanto? O que ele comeu? Fome 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 Oh! Olhe! Ah! Ah! Não, 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 não. Espera, trabalha, trabalha Chega, espera Ah, espera Bora limpar Nenhum que meu personagem ia O cara não trabalha não Guarda, senão estraga Guarda Eu não quero fazer quase nada com meu personagem É tipo, chegar em casa, trabalho E E só Vou escrever Tá bom Agora sim a TV E é isso mesmo É isso Boncha Boncha no próximo episódio